E a equipe inimiga tá te caçando, hein galera? É sempre assim, vai, a gente tem que ir pra... Vem pra esquerda, ele tá perto, ele tá perto, ele tá perto. É os caras da frente, pega essa caçada aí, ô Elias. É os caras da direita, véi, eles vão marcar a nossa chegada. Vamos full esquerda, véi, vamos full esquerda. Vai pegando o couro, véi, vai pegando o couro, véi. Ô, boa, 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 boa. Eles acabaram de comprar alguém aqui na frente, aqui, ó. O Alvo foi identificado, rapaz, não mataram, não. Aqui, ó, acabou de descer aqui, ó. Caralho, véi, a caçada não para de ficar... Eles tão aí, ó. Seguindo por aqui. Vamos pegar a frente deles, vem pra cê. O azul vai morrer ali, véi. O azul vai... O azul tá indo pra cima, véi, é quatro caras. Tem quatro lá, véi, tem quatro. Meu Deus, véi. É claro, só. Vem pra cá, véi. Alvo, bem aqui. Vem, Elias, pela esquerda. Eu matei, eu matei, eu matei na Claymore, véi. Tô falando, rapaz, Claymore é melhor, mas tem mais cara aqui, ó. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, ó. Eles vão vir, vamos pegar a frente deles aqui, ó. Só marca eles aqui, só marca eles aqui. Vant inimigo acima! Mas eu tô atacando, vant eu tô sem gosto. Ah, não, tô de gosto. Peguei o M.P7. Eu acho que eles vão full direita, véi. O azul morreu, véi. O azul morreu. Esse cara tá marcando ela. Mano, olha a porra da caçada. É os cara que tá no gás, véi. Tem cara no gás não, Lion. Tem cara aí dentro, mano. Tem cara aí dentro. Ô, eu vou pegar aquela caçada bem ali, véi, vacilei. Ah, não, é só o... Tem indaginho corporal aqui. Ó, tem cara ali, ó. Tô falando, cara, sozinho, ó. Alvo bem aqui. Ele vai pra esquerda, ele vai pra esquerda. Desperto com a esquerda ali, véi. Tem cara... Boa, Elias. Tem cara aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Eles tão aí na esquerda. Quebrou colete. Ataque na esquerda. Derrubei. Trás da árvore aqui, trás da árvore aqui. Foi o que você derrubou? Fui atingido! Não, eu derrubei um... Travessar na rua, tem um outro lá no muro. Justo, véi. Vem comigo, vem comigo, você vai ver, ó. Confia. Você tá salvo. Você despeçou os ateadores inimigos. Ah, não. Acabou o tempo, mas tem mais medo aqui. Não, ele tá aqui, ó. Não, ele tá aqui, ó. Contato! Vai vim correndo aqui, hein. Tem máscara aqui, mas já era, ó. Acho que eles foram pra lá, ó. Lá pra lá, mano. Mas peraí, eu tiro o colete de um que tava atrás da árvore. Você derrubou ele, ou matou direto. Não, cara, morreu todo mundo aqui, véi. Da direita morreu todo mundo que eu vi. Ué. Eu matou. Então bora, então bora. Eu preciso de munição, véi. Eu preciso de munição, passar na loja. Não, eu preciso de alto calibre. Que? Não, eu preciso de médio. O que é que eu direi? É o Lula? Vem que, ó. Que Lula, véi. É o Felipe. O Lula tem mesmo. Vem, Lula. É Lula, Lula, Lula. É Lula, Lula. É Lula, porra. Porra, eu não sabia que é o Lucas e que não é a junhação dessas. Ô, compra a Vant, hein. Compra a Vant. Esse Elias é doido, véi. Vant inimigo acima. Munição aqui, ó. Mede o calibre aqui. A Vant aliado acima. Não, eu já soltei, já soltei. E aqui na nossa direita, na nossa direita, tio. Já tenta grifar os caras aqui de cima, ó. Nossa, os caras já estão chegando, ó, véi. E tem um cara aqui. Vamos ter que ir pela esquerda agora, porque... Ali, 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 ali. Não atira, não. Bora, vai atar aqui primeiro. Eu precisava de placa. Achei, achei. Tem dois aqui na nossa esquerda. Nossa, a gente tem que vazar daqui. Fudeu, véi. Esquerda e direita. E agora? Entra nessa casa que é urgente. Ixi, lá na frente, ó. Aqui, aqui, ó. Minha bosta, né? Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Seguindo por aqui. Entendido. Tem cara na nossa direita, véi. A gente vai ter que ir logo nesses caras aí. O cara chegou lá em cima, hein? Tem cara aqui. Capitão em movimentação. Reposicionando. Vem esquerda, vem esquerda. Véi, vai full esquerda e pega a escada da esquerda e esquece o da direita ali. Se não, ele vai tomar dos dois. O cara tá aqui, ó. Vamos pegar a frente dele logo. Lembrando que pode ter medo de gosto e não pegou aqui. Taquei, vant. Tem um cara aqui na minha frente. Então é paraquedas, velho. Sistema throw e apostos. Não, eu tô safe, véi. Tem um cara ali na esquerda já. Olha lá, vai sair do gás, velho. Nossa, direita aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Mano, tem um cara aqui, véi. Ou ele tá no paraquedas, velho. Paraquedas. Ele tá no paraquedas lá no alto. Tá, tá aqui. Eu desci um pouco. Ô, tem alguém tomando gás. A mobilização final tá se preparando. A sua janela tá se fechando rápido. Muito bom. Muito bom. Você acredita que eu usei esse top em pau e não contou? Tipo, tirou as balas e não tá sem o negócio. Mano, vamos pegar o gás por esquerda. Minha frente, minha frente. Ô, vamos para a direita, velho. É para a direita mesmo, velho. Não tem race, não, velho. Esse aí foi direita. Alguém tem voz de direita, direita. Alguém tem voz de direita. Ele, ó. Ele, ó. Capitão, tem movimentação. Já tem nem full direita. Onde foi o meu cara? Esqueçam o que eu sou. Tem mais um. Tem mais um. Bora tentar pegar ele nas costas. Bora tentar pegar ele nas costas. Bora tentar pegar ele nas costas. Aqui, ó. Eu acho que ele tá mirando em nós, filho. Não, não. Ele tava de costas quando eu mirei. Vai na calma, vai na calma. Ó o cara lá em cima, não. Tá lá em cima, cara. Ó. Temos que ir para a zona segura agora. Vamos desarrumar a planta mesmo. Capitão, movimentação. E eu não tenho stun, velho. Soltar o outro vant? Solta, solta. Se tiver, solta. O vant aliado acima. Começando uma redura de novo. Ó, velho. A gente vai ter que ficar no cover aqui. A gente não atira. A gente vai matar. A gente tem que matar esses caras da direita, velho. É, velho. Esse daqui da beiradinha aqui, ó. Ah, eu tô tomando de cima. Atira lá, atira lá, atira lá. Não tô vendo da onde que veio. Foi de cima. Fica escondido aqui, fica escondido aqui. Quem tá escondido. Clica em mim, bruxão. Clica em mim, bruxão. Clica em mim, bruxão. Bruxão. Vai, vai, vai. Aí. Na direita aqui, ó. Na beirada do gás ali, ó. Derrubei, derrubei. Derrubei. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Ele deve ter revires. Vai, corre, corre, corre. Não, tem três aqui. Tem quatro, cara. Mas eu vi... É só um. Aí reviveu. Ele reviveu. Ali, ó. Boa, boa, boa. Boa. Tchau, gente. Boa. Tchau, gente. Eu tenho ataque aéreo. Boa. Falta aí. Isso. Já se aproximando. Bande inimigo acima. Fica junto, fica junto Todo mundo junto É nosso 4 e mais 3 Fica junto Estou na posição melhor Por cima Nossa esquerda Nossa esquerda De cima De cima Cá chegando, mal vazou na segura Localizada Inimigo derrubado Bande inimigo acima Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto